Fala tu, Sub! Procurando aquela loja confiável e que entrega para adquirir o seu novo computador gamer? Os melhores preços de hardware no Brasil estão na Terabyte Shop, compra lá e utilize os links da descrição. Fala galera, meu nome é Rodrigo, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar rapidinho sobre o embrólio que aconteceu ontem. Por conta do vídeo que eu fiz primeiro sobre uma gameplay do FIFA 20, para a gente ver os novos dribles. E depois quando eu me confundi e fiquei em dúvida se aquela gameplay era realmente do FIFA 20 ou se aquela gameplay era do FIFA 19. A gente vai falar sobre isso, se inscreve no canal. Se você não é inscrito, esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição. Inclusive na nossa loja aí com as camisas de zoeira do FIFA Ultimate Team. Então vamos lá para o vídeo. O crack é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e compre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Deepcool DA500, a nova fonte de 500 watts da Deepcool, traz eficiência e segurança aliados a um excelente custo-benefício. Com novas certificações Cybernetics e cabos longos, é uma ótima opção para setups de entrada. Saiba mais pelo link na descrição. Então vamos lá pessoal, vou deixar rolando essa gameplay aqui entre Bahia de Munique e Borussia Dortmund. E o que aconteceu galera? O que aconteceu? Eu estou fazendo esse vídeo aqui porque muita gente não acompanha o Twitter, né? Muita gente não me segue no Insta, né? Não segue a minha vida louca no Insta. Então, às vezes se posta na comunidade, também não chega para todo mundo. E o que aconteceu? Eu fiz aquele vídeo do FIFA 20 do Skiller lá, do Kazoi 94, né? Que é o maluco lá que... E me mandaram aquele vídeo e eu assisti. No início eu achei estranho, né? Porque achei muito parecido com o FIFA 19. Até porque aquele Kazoi lá tinha um vídeo também igual, fazendo os dribles, né? No FIFA 19, inclusive foi ele que fez aquela bicicleta do Neymar emendada na Lambreta, né? Então quando eu bati o olho eu achei realmente estranho. Só que eu vi ali algumas coisas, como vocês perceberam na gameplay, que tinha algumas coisas novas. Quer dizer, embora eu tenha jogado bem pouco o FIFA 19, eu vi também alguns vídeos e tal. Então, uma das coisas que eu ficava procurando no jogo eram os movimentos novos, né? Que não vieram. Praticamente não vieram. Se eu não me engano foi uma cabeçada, alguma coisa assim... Pouquíssimas coisas. E alguns dribles. Acho que lá a croqueta, não lembro direito. Então, quando eu vi aquela levantada de letra, a escorada do Cava, eu falei assim, não, essa porra é beleza, é o FIFA 20, né? Só que aí começou a... A galera tava, viu ali, tava entrando na zoeira e tal do vídeo. Eu falei sobre algumas coisas que eu tinha percebido também no FIFA 20, que eu não tinha percebido no 19, que era o goleiro. O goleiro no FIFA 19, ele ficava loucão, mas ele não ficava em posição de defender toda hora, né? E... E beleza, mas eu falei assim, vai ver que eu não percebi. Vai ver que eu joguei... Olha lá, olha lá, o que eu tô falando lá. O goleiro, a bola tá aqui com o time, ó, vamos lá. A bola tá com o time, o goleiro vai ficar lá. Já tá na posição de defender. Tá ligado? Vocês estão ligados que eu tô apontando pro goleiro, né? Então, olha lá, o cara tá saindo aqui na falta, o goleiro tá estressadão ali. Então, beleza. É, mas aí, olha como é que tá andando aqui no meio campo, ó. Olha como é que o maluco tá andando aqui no meio campo, ao invés de tá loucão também, né? Essas paradas aqui não tinha no FIFA 19. Então, quando eu parei pra ver o meu vídeo depois, quando eu parei pra ver o meu vídeo depois, tinha uma porrada de gente falando, isso aí é o FIFA 19, teu merdinha. Tudo jogou pouco, o jogo fica falando merda, teu merda. Tem que ter mais responsabilidade. Eu peguei e comecei a ver o vídeo e falei, caralho, essa porra é o FIFA 19 mesmo? Não é possível, cara. Aí eu olhei, 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 tirei o vídeo do ar. Tirei o vídeo do ar. Fiz o outro vídeo. Aí depois começaram a aparecer várias... Quando eu fiz o outro vídeo, começaram a aparecer várias pessoas falando. Inclusive, o nego veio me chamar no Twitter, né? Informação oficial da EA. Da EA, né? Das cabeças lá da EA. Porra, aquele ali é o FIFA 20, cara. Tu não percebeu, não? Eu falei assim, não percebi, porra. Eu tava só zoando, maluco. É que eu sou muito zoeiro, tá ligado? Só que caralho. Aí depois veio o Brutal, né? Brutal. Falou lá, tanto que eu fixei lá o comentário do Brutal. O Encanador Chapado também. Aí eu falei, esse cara é o Kazoi, porra. O Kazoi é o maior skiller de FIFA. Aí que tá vendo? O que me fudeu, o cara não fez isso aqui, ó. Kazoi, filha da puta, não fez isso aqui. Se ela tivesse feito aquilo ali, A gente teria matado, né? Na hora. E, caralho, eu realmente me confundi, cara. Eu fiquei em dúvida, né? Que um dos maiores problemas da humanidade, hoje em dia, É que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas. E as pessoas ignorantes, né? Estúpidas, idiotas, estão cheias de certezas, né? E eu, é claro, estou cheio de certezas. E, porra, nego começou a questionar a minha certeza, eu fiquei bolado. Falei assim, caralho, mané. Porque na internet as pessoas conseguem ter mais certeza do que a pessoa mais estúpida do mundo, né? E eu falei assim, caralho, fudeu. Fiz merda de novo, né? Porque a gente já tinha caído lá no mod, no vídeo dos pênaltis, Que eu também achei estranhíssimo na época, né? Mas tinha muita gente fazendo. Eu fiz também, e de fato o pênalti não mudou nada. Mas aquele pênalti lá, era um mod. E, inclusive, no mod, os caras conseguiram botar aquela porra da falta. Pelo menos no vídeo. Não sei se é aquela porra edição de vídeo. Não sei, cara. Não sei. Agora, realmente, eu achei aquela gameplay do Casoid, lá, do Banjo Casoid, mais rápida, né? Mais rápida. Eu não sei se foi porque ele cortou e deixou só as jogadas que ele estava atacando. Essa aqui, por exemplo, como eu falei lá em relação à primeira gameplay que a gente viu. Lógico, dentro dos limites, né? Está até aceitável. Quer dizer, eu não vou jogar. Eu não vou jogar. Mas está aceitável. Para quem gostou do FIFA 19, caralho. Esse aqui é um prato cheio. Né? Esse aqui é um prato cheio. Então, é... Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Eu, sinceramente, fiquei em dúvida, né? Questionando a minha sanidade. Falei, cara, não é possível, mano. Não é possível. Eu nunca tinha visto aquele passe de letra e o caralho. Aí, soma isso... Olha a defesa maneira, a defesa do Manuel Noia. É... Olha uma parada que a... Que a... Olha aqui como é que fica aqui, ó. O goleiro fica noiadão, ó. A bola vai para frente, o goleiro vai para frente. A bola vai para o lado, o goleiro vai para o lado. Só você olhar aqui a parada, ó. Como é que o goleiro fica noiado. Se movimentando diante da movimentação da bola, né? Em relação à movimentação da bola. Então, porra, foi essa porra que aconteceu, mano. Foi essa porra que aconteceu. Eu fiquei... Sei lá. Não consegui... Não consegui distinguir qual era o jogo, né? Eu achei que naquela gameplay teve muita rebatida também de bola. Coisa que a EA disse que tinha atirado. O jogador se batendo também. Tentando... O jogador tentando dar o bote e a bola sobrando. E ninguém ficando com a bola. Sei lá, cara. Aquela gameplay lá me pareceu... Me pareceu um pouco diferente. A câmera também influencia. Né? A câmera... Eu vi o estádio, né? Eu falo assim... Não, Balta, aquele é o estádio do não sei o quê. Porra, cara. Eu não reconheço aquele... Nunca vi aquele estádio na minha vida. Entendeu? E para mim, quando apareceu o estádio... Ainda que teve uma hora que o cara meteu o gol. Aí tem aquela animação da torcida. Caralho, é o braço do maluco, mano. Ah, não. Ele está passando a linha. Ele cortou ele. Então... Quando eu vi o estádio que apareceu o horizonte assim... Eu falei assim... Caralho, malfeitão. E foi mais uma parada que eu pensei que fosse... Por causa do mod, entendeu? Porque naqueles mods do Pro Evolution... Quando os caras botam estádio... E você olha assim o horizonte... Fica mal feito pra caralho. Fica mal feito pra caralho. E ainda somou a isso... Os uniformes estarem desatualizados. Os caras ainda não atualizaram. O uniforme ainda está do 18. Onde será que eles tiraram... Será que esses uniformes foram feitos novos, né? Será que eles botaram uniformes novos... Será que eles remodelaram jogadoras, camisa? Não, né? É o mesmo boneco. É a porra do mesmo boneco que ainda está com o mesmo uniforme. Então... Eu também nem sei se esse nego já lançou o uniforme novo. Nem sei se esse nego já lançou o uniforme novo. Eu dei uma olhada aqui... Em alguns vídeos do FIFA volta... E quando as coisas começam a aparecer em 60 quadros... Fica muito melhor... Pra gente analisar. E... Vou te dizer uma coisa, cara. Pelo que eu vi... Até agora... É lógico que a gente vai dar uma olhada nos vídeos aí. Já me disseram que a porra dupla mais bombástica do mundo está de volta. Mu e Zaro de fogo, né? Mu e Zaro de fogo estão de volta aí com uma gameplay super orgânica do FIFA 20. Então a gente vai dar uma olhada no que diabos aconteceu com o negão do Mu também. Naquela história louca lá do negão que estava lá no beco sem saída. Então a gente vai dar uma olhada. Mas pelo que eu vi de gameplay... O boneco do volta... O maluco passou por dentro ali lotado. Olha só. Passou por dentro do outro, mano. Então... Pelo que eu vi do boneco... Já estava fumadão. Olha como é que estava fumadão. Já estava fazendo a movimentação dele ali louca. Então o boneco do FIFA volta... Como os caras botaram umas roupas... O boneco não está parecendo uma lagartixa. Não está parecendo... Está feio ainda. O movimento está feio, caralho. Mas não está parecendo uma lagartixa. Mas a gente vai dar uma olhada. Nessa porra toda... Certinha. E... Muita gente... Depois que o Brutal botou lá... Que eu comentei... A galera pensou que fosse zoeira também. Pô, a Balta está trolando. E o cara... Não está trolando não, cara. Não está trolando não. Né? É aquela porra de porra... A EA te leva para a Alemanha... E para tu testar o FIFA 20... Chega lá o 19. Se o cara botar o 19... Tu não sabe. Tu fala assim... Caralho, essa porra é o FIFA 20, cara. Essa porra é o 19? Tu não sabe. Porque é muito parecido. É muito parecido. Né? É... Visualmente... Visualmente é idêntico. Eu não sei porque a EA não dá uma repaginada... Nesse jogo, cara... Nas cores do jogo... Não está legal. Entendeu? Não está legal. Desde o 17... O 18 ficou... Foi no 18 que ficou assim. No 19 ficou assim também. E agora o 20 também está a mesma coisa. Os caras não mexeram nessa merda. Não mexeram nessa merda. Então vamos lá, galera. Parece que... A EA vai tentar arrancar o máximo de dinheiro possível da galera do Ultimate Team, né? Com o mesmo jogo. E também vai tentar arrancar muito dinheiro da galera no FIFA Volta. Acredito eu. Eu vou dar uma olhada nessas gameplays do Volta aí também. Vou ver o que Moisado estão fazendo por aí. Essa dupla dinâmica, né? Que se tu não dá um freio nesses caras, maluco. Puta que pariu. Vem aí o melhor FIFA de todos os tempos. Mas é isso aí, galera. Um grande abraço a todos. Hoje eu tenho uma porrada de coisa pra fazer. Mas eu vou tentar gravar um vídeo aí da incrível história. de imigrantes ilegais que lutam contra o preconceito no futebol no FIFA 20 Street. Um grande abraço. Vamos ver se sai um gol. Sai, é claro. Caralho, Manoel Noia. Porra, Manoel Noia. Mandou nesse lance, Manoel Noia. Vai tomar o gol agora de La Croqueta. De Alto Tornado. Ó. Não, como é que foi o lance aqui? Vamos lá. O maluco veio. Marco Roy. Caralho, o maluco passou... Agora que eu vi que o maluco passou por dentro da rede, ó. Filha da puta furou a rede, Manoel. Caralho. Esse filme foi uma pica, Manoel. Porra, Azaro. É tu que bota essas porras no jogo, né, Azaro. Um grande abraço a todos. Até a próxima.